Boa noite minha gente, tudo bem com você? Eu quero saber como é que você tá aí na sua casa. A gente começou a semana juntos e hoje já é quarta-feira. Que bom ter a sua companhia aqui comigo, viu? Pra mais uma noite a gente se encontrar, ouvir histórias que vão mudar as nossas vidas e tocar os nossos corações. Coisa boa, né não? Aqui no Canal da Esperança, tudo que a gente fala é pra ver você e a sua família mais felizes. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa de boas conversas. Gente, vocês já pararam pra refletir sobre o que Jesus ensinou sobre o perdão? Jesus praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério aqui na Terra. Mesmo na hora da sua morte ali em Extremadura, ele fez uma oração emblemática, pedindo perdão pra aqueles que fizeram mal a ele. Assim como a gente precisa do oxigênio pra respirar, o ser humano também depende do perdão de Deus. Esse é somente um dos assuntos que você vai encontrar nesse guia de estudo da Bíblia aqui, ó, Ensinos de Jesus. E tem mais detalhes pra você estudar a Bíblia aqui com o nosso guia, que vai te ajudar e aprofundar todo o conhecimento que a gente tem sobre a Bíblia. Peça já o seu, gratuitamente, você pode ligar aqui em horário comercial para o número 012-2127-3121, ou você pode mandar agora mesmo uma mensagem ali no seu WhatsApp, eu já te sugiro adicionar aí o número da gente na sua agenda, também 012-98244-0077. E aí você faz o seu contato com a gente, é fácil, é rápido e é pra você. E hoje você vai conhecer a ONG Larsírio, que há quase 100 anos vem realizando aí projetos de combate às desigualdades sociais e cuidando, protegendo de crianças e adolescentes também. A gente vai receber a superintendente Elaine Bueno pra contar como tem sido esse trabalho aí e tem duas convidadas surpresas que participaram desse projeto da ONG e que também vão aqui participar do programa. Você não pode perder esse bate-papo, tá sensacional e inspirador. Então, fique ligado aqui com a gente que nós voltamos em 30 segundinhos. Já estamos de volta, o coração a mil pra receber a convidada de hoje e é com muita alegria que eu tenho o prazer aqui de abrir a nossa porta pra Elaine Bueno. Por favor, olha só, aqui é a sua casa, tá bom? Pode ficar super à vontade. Sente-se aqui na nossa poltrona. É uma alegria, viu, Elaine? Obrigada, Luiz. Prazer você aqui no nosso estúdio pra gente conversar um pouquinho, pra gente trocar um assunto sobre essa proposta, né, que é tão bacana da ONG Larsírio. A Elaine, minha gente, é superintendente da ONG Larsírio, que tem feito aí um trabalho há mais ou menos 100 anos no combate às desigualdades sociais, no cuidado aí das crianças, dos adolescentes, dos familiares desses jovens também, né, Elaine? Também. Conta mais um pouquinho sobre a atuação de vocês. Sim. O Larsírio foi fundado em 1923, Luiz. Então, nós estamos já a poucos passos, né, do centenário e nenhuma história se perpetua tanto tempo, se não for um trabalho muito sério. Verdade. Com uma entrega social de responsabilidade baseada no amor. É verdade. É, porque é o princípio de todo trabalho, quando você fala em servir o outro, tem que partir, né, deste princípio do amor. Por favor. Nós atendemos hoje aproximadamente mil crianças em situação de vulnerabilidade social. É, bastante. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Ficamos ali na região do Tatuapé, na cidade de São Paulo, né? E além destas mil crianças que ficam ao longo do ano conosco, também formamos mil e duzentos, mil e quinhentos jovens na profissionalização. Que legal. E essas crianças, depois, então, elas têm a continuidade para poder sair dali com uma profissão, né, e já uma perspectiva maior no mundo do trabalho. Sim, isso é muito bacana. A gente, inclusive, tem um vídeo, gente, institucional, que mostra com mais detalhes a atuação da ONG Larsírio. Vamos conferir para a gente ter uma noção do que é que vocês fazem, né? Bem-vindo ao Larsírio. Um espaço privilegiado de amor, onde o bem-estar, o brincar e o sorriso é um direito da criança. Além da alimentação saudável, a arte, a cultura e diversos esportes como o futebol e o xadrez, a leitura e a profissionalização. Cem anos de história. Faça parte conosco. Ah, muito legal, né? Agora, Elaine, qual que é o perfil dessas crianças? Elas moram ali dentro da ONG? Elas vão só passar o dia? É uma espécie de escola? Como que é que essa atuação nesse sentido? É. O Larsírio, lá atrás, quando iniciou os trabalhos, iniciou como orfanato. Então, foram homens e com suas famílias que vieram em situação de refúgio da Síria, na época de guerra, e foram muito bem recebidos aqui na nossa pátria. E eles viram, nesta oportunidade, uma forma de retribuir ao país esta acolhida. Começaram, fundaram e começaram o orfanato com cinco órfãos. Hoje, então, cem anos depois, mil crianças, mais mil e duzentos jovens aí por ano profissionalizados. Multiplicação boa, né? Multiplicação incrível, mas é assim, né? Quando a gente acredita num sonho, os milagres se fortalecem, vão acontecendo, né? Porque existe esta vontade de uma sociedade que se organiza para fazer acontecer. Então, toda... Quando a gente mostra, né? Um vídeo e fala, faça parte, é justamente esse convite. A gente pegar esse sonho que começou lá atrás e, sendo multiplicado, dar continuidade a este legado, que não é só dos sírios, né? É nosso, é de uma sociedade que se organiza para fazer com que essa história se perpetue. Eles iniciaram, né? Hoje somos 120 trabalhadores sociais, apoiados por uma diretoria incrível, que nos apoia realmente, assim, em todos os trabalhos que nos propomos a fazer. Eles são descendentes desses fundadores, fazem um trabalho voluntário, semanalmente estão presentes para dar para nós toda a estrutura e a estratégia e o planejamento para que a gente possa continuar atuando. E é um trabalho de assistência social, não é de educação, é de assistência social. A gente usa ferramenta pedagógica para fazer assistência social, tá? E nada melhor do que um exemplo, né? Para mostrar na prática como que a ONG vem atuando aí. E a gente tem uma convidada especial online, a Laís, que também frequentou a ONG Larcírio. Vocês comentaram que vocês não se conhecem pessoalmente, mas as histórias se cruzam aí, né? E a Laís fez parte, né? A trajetória dela também se cruza com a ONG Larcírio desde os nove anos. Então, por favor, eu quero convidar a Laís aqui. Olá! Oi, oi! Tudo bem? Tudo bem! Seja bem-vinda aqui também ao Identidade Geral. A casa é sua, viu? Muito obrigada! Laís, eu queria começar te perguntando como foi a sua passagem pela ONG Larcírio? Como que o trabalho da ONG atuou na sua vida também? Fez a diferença, na verdade, na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Eu vivia em uma situação, num contexto relacionado com violência de gênero e, por conta disso, eu ficava na escola durante um período e, no outro período, eu não poderia ficar sozinha. E foi aí que o Larcírio entrou na minha vida, né? Eu fiz uma vaga pra passar um contraturno da escola no Larcírio. E, enfim, daí pra frente, eu fiz várias atividades, aprendi muita coisa. Aprendi culinária, aprendi a costurar. Fiz aula de dança árabe, fiz aula de dança brasileira. Acho que eu aprendi tanta coisa que até vou ficar enunciando até amanhã. O currículo tá recheado, né, Laís? E quem que seria a Laís se não fosse a ONG Larcírio, hein? É muito fácil ser engolido pela realidade, né? E quando eu chegava no Larcírio, eu acho que eu deixava todos os programas lá de fora e conseguia viver a experiência da infância em si. Então, eu aprendia, eu brincava, eu tinha contato com as pessoas. Eu, quando eu precisava de acolhimento, eu tinha alguém pra me abraçar, pra me falar uma palavra de apoio. E acho que isso foi super importante pra mim, de realmente ter conseguido viver como criança, na fase que eu era criança. E isso é, enfim, não tem preço nenhum, não tem... E como é que tá a vida hoje, Laís? Eu sei que você tá na Fundação Getúlio Vargas, estudando mais um bocado. Quais são as perspectivas daqui pra frente? Conta pra gente. Eu, hoje, sou de administração na Fundação Getúlio Vargas, administração pública. E eu descobri que eu quero seguir estudando sobre psicologia social. Então, tem que achar ali esse meio entre assistência social, psicologia social, governo. Porque acho que mais do que ninguém eu vi qual a importância disso, né? De realmente ser assegurado o direito à infância. E eu quero muito estudar e pesquisar sobre essas coisas. Eu desejo pra você todo o sucesso do mundo. Agradeço a sua participação aqui no Identidade Geral. Seu exemplo, com certeza, consegue materializar a importância da ONG aí, né? Na vida de tantas pessoas. Muito obrigada, viu? Um cheiro pra você! Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Não tem como passar despercebida essa frase que ela falou, né? Da preservação da infância. Como que você se sente trabalhando na ONG e vendo esse resultado? Eu acredito que é emocionante, né? A gente se comove, né, Luiz? E com cada um desses depoimentos e com cada história dessas mil crianças que estão lá hoje. Porque cada uma traz uma realidade e a realidade é muito dura. Você havia perguntado de onde eles vêm, se eles moram ali próximo. A maioria mora ali no extremo leste de São Paulo, né? Em comunidades. 80% das famílias são compostas pela mãe solo, né? São famílias monoparentais femininas com mais de um filho. E muitas delas trabalham ali na região do Lar Sírio. Então, elas vão, já saem logo cedo com as crianças, deixam ou na escola ou no lar. E depois inverte o período enquanto elas estão trabalhando. Então, dar pra essas crianças primeiro proteção, pra que elas não estejam no risco, né? E oferecer pra elas a oportunidade de ter uma infância bem resolvida. Porque realmente ali é um espaço de aprendizagem, mas de convivência, de civilidade, né? Onde tantas habilidades são desenvolvidas, onde elas realmente se sentem acolhidas. É, ela entrou, por exemplo, pra uma instituição de renome, né? A FGV, que orgulho. A desenvolveu ali várias habilidades. Na ocasião foi detectada uma oportunidade de uma vaga já para o ensino médio, numa escola também particular e bastante renomada em São Paulo. Ela conseguiu entrar nesta vaga e estudar e fazer dali o início, né? De um grande futuro que a gente acredita que a Laís e tantas outras crianças têm histórias lindas pra contar. E de uma multiplicadora, né, Laine? Você falou aí sobre outras crianças que têm histórias pra contar. E tem mais uma participante aí da ONG também, que foi afetada pela ONG e que vai conversar com a gente no próximo bloco. Tá bem legal, você não pode perder. O assunto rende, né, Laine? Muita coisa boa. Mas já já a gente volta e eu aguardo a sua companhia, viu? Até já. Já estamos de volta e eu tenho o prazer de conversar com a Laine Bueno. Ela é superintendente da ONG Larsírio, que atua no acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, né, Laine? Mas eu queria que você falasse um pouco de como esse exemplo afeta na vida da Laine agora. Sim, não tem como a gente separar, quando a gente trata de um trabalho como esse, em que as relações humanas permeiam o tempo todo, né, da nossa entrega profissional, você separar a pessoa que trabalha da pessoa, da vida pessoal que a gente vive, né, ali fora. Então, cada história nos comove muito e por mais dura que seja essa realidade, que a gente ajuda ali essas crianças e essas famílias enfrentarem, você sai dali todos os dias com essa sensação de vitória, com essa sensação de poder realmente fazer pela humanidade um bem maior. É uma realização, acho que é até difícil de descrever. De mensurar, né? De mensurar. É uns dados bem recentes do Conselho Nacional de Justiça, me chamaram a atenção, o número de crianças que foram tiradas da sua família por conta dessa situação de risco, de violência, de vulnerabilidade. E aí, na maioria das vezes, elas vão para alguns orfanatos, ficam lá até a maioridade, sem a menor perspectiva de vida. O ideal é que essa criança permaneça no seio da sua família, que você fortaleça essa família para que ela possa dar uma condição de vida melhor para essa criança. A criança nunca vem isolada, né? Ela sempre vem com essa história que é a sua família. É verdade. Então, como fortalecer para que não ocorra dela precisar ir para um abrigo, para alguma instituição e ficar afastada, né? É verdade. Desse convívio tão importante. E além dessa questão social, agora para chamar atenção aqui, porque muita gente se preocupa com os dados da criminalidade no Brasil. Mas o dado da criminalidade está completamente atrelado à questão social. Então, se a gente tem atividade para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, a gente diminui a probabilidade para que ela, por exemplo, se envolva no mundo do crime, no mundo das drogas, que ela reproduza esse comportamento violento da família, enfim. Então, é uma tarefa da ONG, não só na vida ali diretamente das crianças, mas que retrata, reflete na sociedade como um todo, né? Sim, é trabalhar preventivamente pelo bem, né? A gente fala que a entrega que a gente faz é de um lucro permanente para a sociedade. É verdade. Porque o que a gente vai ter como retorno, né? É uma sociedade mais tranquila, mais produtiva, mais sustentável, porque realmente o ser humano passando por uma educação, e uma educação baseada em valores humanos, uma educação afetiva, vai ser um ser humano melhor. E você tinha comentado que tem uma média ali de 120 funcionários, é uma equipe multidisciplinar. Como que eles atuam? São voluntários também? Exatamente, a gente tem uma equipe multidisciplinar a partir da assistência social, mas também composta por nutricionistas, psicólogos, enfermagem, pedagogos, né? Então, são muitas frentes, muitas áreas atuando de uma forma... Complementar, né? Complementar, né? E buscando sempre estudar os casos nestas muitas visões, né? São várias óticas, várias formas de entender o ser humano, e juntos buscando uma solução para fazer essa entrega de uma forma melhor para o desenvolvimento desta criança. E também trabalhando junto com esta família, né? Então, assim, atendemos a criança, que é a prioridade, vamos dizer assim, é a missão e a prioridade estatutária, mas sempre também apoiando esta família. É, você falando aí em família, já pegando o seu gancho, a gente tem aqui o depoimento agora de uma mãe, é uma mãe solo, que infelizmente por questões familiares, ela precisou sair daquele núcleo, acabou ficando em uma situação de rua, o filho também numa situação de vulnerabilidade, e foi na ONG Larsírio que ela encontrou acolhimento, né? Eu estou falando aqui da Glaucia, que também já está conectada aqui com a gente. Glaucia, boa noite, tudo bem? É um prazer ter você aqui, viu, na Identidade Geral, compartilhando aí um pouquinho da sua experiência, do trabalho da ONG. Como é que você está? Boa noite, o prazer é meu. Estou bem, com a graça de Deus. Eu estou no Larsírio desde 2016, e fez toda a diferença, né, na minha vida e na vida da Laura, que é a minha filha. Ela entrou aqui, ela estava na EMEI, hoje ela está no sexto ano. Quando nós entramos aqui, eu morava dentro de um albergue próximo da ONG, né, aqui no bairro da ONG. Aí, eu não sabia da existência da ONG. Quando eu fui fazer uma película da minha filha na EMEI, eu perguntei se ela sabia de alguma mãe que eu olhava a criança e tal. Aí ela falou assim pra mim, não, mas você trabalha? Eu falei, não. Aí ela achou estranho aquilo e ela olhou no papel da declaração de endereço, e ali constava, né, que eu morava dentro de um albergue e tal. Aí ela pediu pra que eu retornasse no dia seguinte, e ela me apresentou um pirueiro do Larsírio, o tio Cláudio. E ele chegou e me falou assim, olha, eu já conversei, né, com a responsável lá, e é um lugar onde a sua filha pode ficar. Quando a senhora quiser ir, a senhora pode ir. Eu falei, posso ir agora? Aí ele, naquele momento, eu não tinha dimensão do que era o Larsírio, né, e da transformação que faria nas nossas vidas. Eu só queria algum lugar pra que minha filha ficasse. Ela tem uma bolsa hoje de estudos do Larsírio, então, o Larsírio proporciona pra minha filha não só a oportunidade de estar estudando num colégio como em SESI, mas, através do Larsírio, o uniforme dela, todo o material didático escolar. E eu tava no farol antes da pandemia, né, ficava no farol. Aí, com o retorno da pandemia, eu só tinha uma coisa em mente, né, que eu não queria retornar ao farol. Eu não sabia o que fazer, né, e nas minhas orações, eu pedia muito a Deus que me surgisse uma oportunidade pra que eu não... Se eu tivesse que voltar pro farol, eu voltaria, mas que eu gostaria de não voltar. E, assim que eu retornei, através do Larsírio, surgiu a oportunidade. Pelo SEBRAE, como eu falei no início, ele tem essa parceria, né, tanto que minha filha estuda no SESI, ele tem parceria com o SESI, o Senai e o SEBRAE. Aí, eu fiz um curso chamado Mil Mulheres sobre empreendedorismo feminino dentro do Larsírio, pelo SEBRAE. Aí, eu fui me empolgando, assim. Aí, eu fiz também... Tudo isso através do Larsírio, né? Mais um outro curso a respeito de empreendedorismo. Fiz um de qualificação no atendimento ao cliente. Fiz de informática pelo Senai, através do Larsírio. Aí, esse ano, eu ainda estou fazendo o curso de confeitaria pelo Larsírio e o Senai. Aí, ele encerra essa semana. Aí, eu vou emendar com outro curso dentro do Larsírio, sobre precificação de produto, né? Então, eu estou nessa caminhada hoje, graças a Deus e ao Larsírio. Eu não estou mais no farol, né? Então, adquirindo todo esse conhecimento, vendo agora meus salgados e tal. E é pra frente, né? Hoje, eu não estou mais dentro dessa situação. Ainda me encontro em situação de vulnerabilidade, mas não estou mais em acolhimento, né? Dentro de centro de acolhida, como eu estive assim quando eu entrei no Larsírio. Hoje, eu moro numa ocupação, né? Mas é o meu cantinho, o cantinho dela e tal. E assim, a busca é pra mudar essa situação, né? Hoje, graças ao Larsírio, nós estamos numa situação muito melhor, né? Mas a busca é sair dessa situação. É constante, né, Glaucia? E a gente torce pelo seu sucesso. Tenho certeza que você vai pra frente, né, Elaine? Esse tipo de trabalho aí, com certeza, vai te abrir muitas portas. Eu te agradeço pela disponibilidade pra participar aqui com a gente. E até estado esse trabalho tão responsável que a ONG Larsírio tem realizado aí há cerca de 100 anos. Um abraço pra você, tá bom? Pra sua filhota também. Todo sucesso do mundo pra você. Ó, meu coração pra você aqui, ó, Glaucia. Um beijo, fica com Deus. Pois é, mais uma história aí, né? Que vem mostrando a importância de a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha, e olhar pro lado também, né, Elaine? E você acredita que ações individuais também podem fazer essa diferença? Elas precisam ser individuais. Então, a Laura é a Laura, a Laís é a Laís, cada um ali é realmente uma pessoa única e merece o nosso olhar individual. A gente sabe que a gente ainda tem muita caminhada com a Glaucia, mas estamos buscando sempre uma forma de apoiar. Nós gostaríamos muito que ela pudesse, né, ter um lugar melhor pra morar. Já foi um grande passo, hoje ela está instalada, mas a gente ainda quer que ela tenha um espaço melhor pra morar, que seja mais próximo da instituição. Elas saem hoje, pra Laura estar às sete horas da manhã na escola, elas saem às quatro e meia da manhã de casa. São duas horas de transporte pra poder chegar até lá. Então, a gente vai buscando fazer esse passo a passo com a própria pessoa, né? Pra que ela também faça esse movimento. Não é o assistencialismo, de você simplesmente entregar uma cesta básica e achar que aquilo é o suficiente e a pessoa também não se acomodar com essa situação. É o famoso ditado do dar a vara para pescar, né? O que a gente está fazendo é isso. Formando estes jovens, formando esta família, pra que eles com conhecimento possam ter uma oportunidade maior de trabalho e façam a sua história acontecer. A gente vai apoiando, mas eles também vão fazendo o seu movimento junto conosco. Cada um exercendo o seu papel, né? O assistencialismo ajudando de uma forma, essas atividades multidisciplinares ajudando de outra forma. E a gente torce, eu pelo menos acredito muito, que vidas transformadas vão transformar outras pessoas e assim a gente se torna multiplicadores do bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou, o coração fica dolorido, viu, Elaine, quando o tempo acaba? A gente tem sempre tanto para contar, mas a gente de repente pensa em outras oportunidades para ir trazendo mais histórias, né? É verdade, vai ser um prazer. Mobilizando as pessoas a se unirem a esta causa do bem. É verdade, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Minha gente, amanhã já coloca aí no despertador, hein? 11h30, compromisso fechado com a identidade geral. Eu espero você, aquele cheiro. Beijo, até amanhã! Tchau, tchau, tchau!